Nesta manhã, enquanto estivermos realizando a morte e o filho, eu como ministro do Evangelho, autorizado pela igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ai meu Deus. Vou combinar os familiares e eles se entregam e permaneçam aqui para fazer uma foto depois e para a gente estar olhando. Eu gostaria de convidar primeiramente a filha e a neta da irmã Eva, que viessem aqui para entregar a ela esse certificado. Obrigado. 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 Minha irmã. A avó também está indo, tá? A avó não, só está ativa Vamos ver a tia então também Eu sei que tem mais parentes Mas as luzes representam demais A avó também está ativa Vem, vamos lá Vamos apresentar O nosso coração nesta noite É morável Na vida desta igreja Na vida destas famílias Principalmente na vida Da irmã Eva Do Davi Do Paulo Do Samuel Pessoas do meu Deus Que tiveram um encontro real Com o Senhor E nesta noite Estão publicamente Declarando para todos nós Que eles agora São servos do Senhor E que o Deus morreu para o mundo Ressuscitaram para a nova vida E nós voltamos agora Que o Espírito Santo do Senhor Pensa sobre eles, oh Pai Que venha fazer morada No coração deles, oh Pai E que eles tenham força Vindo dos céus Para eles seguirem o Senhor Até a morte Ser fiel até a morte Para também receber Não o certificado de batismo Mas para receber a coroa da vida Que já está preparada para eles A ir junto com o Senhor E nós cremos nisso, oh Pai Porque esta é a Tua Palavra Esta é a Tua Vontade Pai, nós oramos a bênção do Senhor Sobre eles Sobre a família Agora E todos os dias da vida deles Nós oramos em nome de Jesus Amém